Ela é louca, maluca, surtada, doidona, só quer saber vim de peca Me manda um status, aonde cê tá agora, dormi na sala Esse peito aí foi eu que dei, o dente eu que comprei Te tirei do nada e te dei tudo, não me trata assim como ninguém Isso não me convém, eu não sou esse tal vagabundo Ela é foda, me tirou da depressão e no momento de distância Ela tava lá pra me ajudar, de todas as vezes que a civil juntou minha porta Ela sempre levou Jumbo e tava lá pra visitar Gata, não dá Mas vou ter que te abandonar Ai, que saudade de você, eu tô indo aí te ver É mó pior essa bebê, pulei fora e fui viver Uma noite nada a mais, como se fosse a despedida É como se fosse o despediço, ou na ladeira do precipício Mãe, mano louco, ai Não vai embora agora sem olhar pra trás Se eu faço a mão no custo terço da minha paz Atuação de atriz lá do minha mãe É semelhante com uma cobra, ela também mata abraçando Ela que vem tramando um bote há muito tempo e venenando a maçã E o que tava legal foi de mal a pior Na lírica da mente ela chegou da nonó Ô mãe, eu sei que eu não me enganei Porque eu já sabia, eu só não quis acreditar Que outra menina conseguia me amar Que outra mulher poderia me amar A ironia do destino, eu vejo seu rosto sem reflexo Onde a gente chega só por causa do sexo Faz coisas malucas, faz coisas sem nexo Bota gelona, jack de fogo e fogo no teto A bunda dela é bem mais linda que a Torre Eiffel Vici igual sintético, mas é que é natural Vai, me deixou perto do céu O anjo caído me deixou no chão Mãe, que saudade de você Eu tô indo aí te ver É mó beão essa bebê Pulei fora e fui viver Eu sei o que eu mereço Eu sei o que eu espero Eu sei o que eu tenho Também sei o que eu quero Eu nunca me esqueço Que um dia deu certo Foi